E aí minhas feras, como é que vocês estão? Ronald Becker aqui do Super 12 com vocês novamente. No vídeo de hoje eu quero surfar um pouquinho no tema da semana passada, que é como aprender com os nossos erros. Se vocês ainda não viram, chequem aqui o vídeo que foi Meus Fracassos na Minha Jornada Fitness. Então o tema do vídeo de hoje é Os 6 principais erros que os iniciantes cometem ao entrar na academia. Porque veja bem, quando você entra na academia, é aquele momento meio mágico, né? Você vai transformar finalmente o seu corpo em uma obra de arte que o sexo oposto vai admirar e desejar. Mas se você não prestar atenção e ficar nas mesmas ciladas que a maioria dos principiantes caem, o seu progresso pode ser meio lentinho, né? E você pode acabar ficando desmotivado e até mesmo desistir. Mas não é isso que a gente quer. Então vem comigo que a gente vai passar pelos 6 erros mais comuns dos principiantes na academia. Erro número 1. Entrar na academia sem ter um objetivo. Focar na sua saúde é legal, um objetivo bem amplo que a maioria das pessoas entra. Mas que tal uma coisa mais específica? Os dois objetivos mais comuns são ganhar massa magra e perder gordura. E se você for um cara ousado, por que não os dois? Uma coisa interessante também é estipular metas. Uma meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo pode ser, por exemplo, sobreviver ao primeiro dia na academia ou então completar a primeira semana. O médio prazo é um período mais longuinho, como por exemplo, 12 semanas, como o nosso programa aqui do Super 12. Não é brincadeiras à parte, sem fazer propaganda. De 8 a 16 semanas é um período de médio prazo que você já consegue ver uma mudança mais significativa no seu corpo. E por que não pensar também no objetivo de longo prazo? Se você gosta, por exemplo, de correr, que tal ao final de um ano você tentar correr uma meia maratona, uma maratona? Se você quer ter braços grandes, que tal ao final de um ano você conseguir finalmente aquele 40 centímetros de braço que os iniciantes tanto querem? Mas aí é com você, o objetivo é você que vai definir. Mas seja realista, se você, por exemplo, é muito magro, você não vai virar um Hulk, por exemplo. Se você tiver muita gordura pra queimar, pode demorar um pouco, mas é perfeitamente possível. E esse negócio de longo prazo nos leva ao segundo erro mais cometido, não ter paciência ou persistência. Fitness e academia é um negócio que não é tão rápido, ao contrário do que alguns produtos que você vê aí na internet prometem que em 3 dias, em 1 semana, você já tem mudanças radicais no seu corpo. O que infelizmente não é verdade. Então, paciência é um negócio fundamental para ter durante um processo de transformação do seu corpo. A persistência também é muito importante, porque o seu cenário raramente vai ser o ideal. Você vai ficar cansado, comer comida saudável às vezes é chato, vai ter dias que você não vai estar afim de ir pra academia, inúmeros problemas vão surgir. E o seu trabalho é vencer essas barreiras e continuar seguindo em frente. Você acha que eu vou esperar um ano pro resultado? Isso é coisa de frango! Erro número 3 Não se preocupar com a sua nutrição Muitas pessoas acham que entrar na academia é um passe livre para comer absolutamente o que quiser. Mas se você trabalhar com a nutrição adequada ao seu objetivo, você vai aprimorar os seus ganhos. Você vai emagrecer mais rápido, construir músculos mais rápido, ou seja, vai otimizar o seu treinamento. Aprenda a comer para amplificar os seus objetivos. Aqui no canal nós também temos bons vídeos sobre nutrição. Dá uma olhadinha depois. Nutrição é fácil. Coma feito um ogro e treine como um monstro. Erro número 4 Não saber o que está fazendo. Você já deve ter visto algum vídeo, ou até mesmo na sua academia, alguém fazendo, sei lá, uma rosca bíceps giratória, alguma coisa maluca assim, que você mesmo, mesmo sendo principiante, achou estranho. Então, hoje em dia, não tem desculpa para você fazer as coisas erradas. Tem uma gama de informação muito grande aqui na internet para você procurar. Você pode procurar aqui mesmo no canal, em outros canais do YouTube, indo no Google, ou até mesmo perguntando para o seu professor na academia. Afinal, ele está lá para isso. Eu sei que nem sempre, às vezes, eles estão com um bom humor suficiente para te dar uma ajuda, mas não se esqueça que ele está lá para isso. Apenas cuidado com as informações que você recebe na academia dos alunos. Às vezes a intenção deles é boa, mas muitas vezes, aquele cara com a pinta de entendido que chega para você querendo te dar um conselho para melhorar bastante o seu treino, na verdade, pode estar passando para você uma furada. Sabe como é que você consegue abdômen definido? Quinta abdominal todo dia, seu frango! Primeiro de tudo, veja se faz sentido o que a pessoa falou. Se você ainda tiver dúvidas, pergunte ao professor ou procure na internet também. É uma coisa super simples e rápida. Mas não caia no erro de fazer coisas estranhas, coisas erradas na academia. O quinto erro é treinar com o seu ego. Às vezes você está lá na academia, puxando seu ferrinho, e aí chega aquele cara que é mais ou menos parecido com você fisicamente, vai fazer um exercício também mais ou menos parecido com o seu, só que ele pega um pouquinho mais de peso do que você. Então, você olha para aquilo, seu espírito competitivo aflora, e aí você quer pegar um peso que não vai ser útil para você, que você não aguenta direito, justamente para, sei lá, ganhar a atenção das pessoas, fazer aquela pequena competiçãozinha da academia. Isso é altamente contraproducente para o seu treinamento, porque você coloca o risco de sofrer uma lesão, pegando mais peso do que você deveria, e vai também prejudicar o seu treinamento, porque você vai estar treinando de uma maneira errada, porque aquele peso está alto demais para executar o exercício do jeito que era para ser executado, consequentemente, tornando o seu progresso mais lento. Durante o seu treinamento na academia, foque apenas em você, esqueça dos outros. Antes e depois, pode bater papo, mas na hora do seu treinamento, o seu foco deve ser exclusivamente em você. Esse cara tem coragem de pegar mais peso que eu? Hora do show, porra! Terro número 6, achar que os suplementos fazem mágica. Veja bem, os suplementos ajudam, mas eles não substituem o básico, eles são suplementos. Eles não substituem o seu comprometimento com o treino e com a sua nutrição. Eles vão te ajudar, sim, a dar aquela lapidada, aquela ajeitada no seu treinamento. Mas nunca vão substituir os pilares principais. Obrigado por assistirem o vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acham que tem algum erro que não entrou aqui. E, é claro, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita que aqui está a sua chance. Dá aquela fortalecida e comece a vasculhar que já tem um monte de conteúdo aí pra vocês. Eu sou o Ronald Beckerig e valeu pelo fortalecimento. E aí E aí E aí Obrigado.